Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje chegou finalmente o dia que tanto vocês ansiavam, onde vou partilhar com vocês a tour do meu novo estúdio. Como vocês sabem, eu anteriormente tinha um espaço na minha casa dedicado ao meu trabalho, onde era o meu escritório, o meu estúdio, onde eu gravava e fazia todas essas coisas. No entanto, chegou a altura H em que eu decidi que tinha que fazer mesmo uma mudança, não só na minha rotina e no meu estilo de vida, mas também a nível de espaço. Eu precisava de um sítio onde eu pudesse vir para aqui e estar 100% concentrada no meu trabalho, porque, como vocês devem imaginar, é muito complicado vocês conseguirem conciliar a vossa vida pessoal versus a vida que vocês têm profissional, quando vocês trabalham e fazem tudo no mesmo espaço. Posto isto, vou partilhar um bocadinho o behind the scenes com vocês, como é que foi montar todo este novo espaço e também uns pequenos DIYs que eu fiz pelo caminho e mostrar-vos o espaço completo também, obviamente que é uma das coisas que vocês mais querem ver. Queria-vos dizer que é extremamente importante vocês irem pelo vosso feeling e se vocês sentirem que têm que dar um passo importante, façam-no. Independentemente do que possam dizer, independentemente daquilo que as pessoas possam achar ser mais ou menos correto para vocês, façam-no. Se vocês sentem que precisam dessa mudança, façam essa mudança na vossa vida. Não estejam à espera da aprovação de ninguém, porque, na verdade, isso não serve para nada. Aliás, acho que nós canalizarmos muito a opinião dos outros e não termos o poder de decisão da nossa vida e daquilo que nós realmente queremos fazer é uma das maiores entraves que nós podemos ter na vida. Portanto, se é uma coisa que vocês querem realmente fazer, façam. Eu estou muito satisfeita de estar num sítio diferente. Estou a sentir-me 100% mais motivada e 100% mais curiosa com o que vem no futuro. E também para a minha equipa, porque neste momento tenho duas pessoas a trabalhar comigo. Tenho uma pessoa que me ajuda com conteúdos e a tirar fotografias e a desenvolver o trabalho. E tenho outra pessoa que faz a gestão mais burocrática, digamos assim, de gestão de parcerias e tudo mais. E, portanto, este espaço também acaba por ser uma forma de eu conseguir trazer essas pessoas até mim e de conseguirmos trabalhar num espaço em que é efetivamente para trabalhar e não é a minha casa. Portanto, eu estou muito contente com esta mudança. Vocês vão poder ver o meu pequeno estúdio. não é nada por aí a além, não é gigante. Eu neste momento estou num co-working. Ou seja, o que é que isto significa? Eu estou num espaço onde existem três escritórios distintos e eu sou um desses escritórios, ou um desses gabinetes, entre aspas, dentro desse espaço onde existem três pessoas diferentes a trabalhar. Sou eu, mais duas pessoas. Neste caso, é tudo gente criativa e com muita vontade de produzir coisas novas e isso também me deu uma força extra para vir para aqui e eu decidir que queria mesmo ficar aqui porque eu fui ver outros espaços, outros sítios e este realmente teve uma envolvência muito importante para mim porque eu senti que estaria num sítio certo, não só porque o espaço em si me agradou bastante, mas também pelas pessoas que estão ao meu redor, que são pessoas também extremamente criativas e que têm projetos muito interessantes. Portanto, agora sim, sem mais demora, vou então passar à nossa tour aqui do novo espaço. Vamos começar então a nossa tour aqui perto da zona da entrada, da porta, e a primeira coisa que vocês podem reparar é que o espaço está muito delineado por duas cores principais, que é o branco e o rosa. Uma das coisas que assim que eu entrei neste espaço que eu queria muito fazer era pintar a parede maior de rosa porque é logo a parede assim de impacto de quem entra no espaço e o rosa sempre foi uma cor que definiu muito o meu canal e a estética do meu canal, portanto, eu achei que fazia todo o sentido adicionar aqui um pop de cor, visto que tudo aquilo que eu tinha no escritório anteriormente era preto e branco. E aqui deste lado tenho esta mesa de apoio que eu já tinha anteriormente no escritório e decidi pintar de dourado, assim como os pés da mesa que vocês vão ver a seguir. E aqui tenho estes três quadros que eu adoro de paixão. Este quadro também já vem de muito atrás mesmo, que diz You are the sprinkles on my cupcake. Depois tenho aqui então a placa dos sem capa do YouTube com o meu antigo nome, My Makeup Secrets. Outra coisa que eu também queria muito fazer aqui neste espaço era criar uma zona para gravações, ou seja, para fazer as gravações dos meus vídeos, criar um cenário giro e apelativo. E portanto, eu decidi colocar aqui esta estante que também já vem bem lá de trás, da altura em que eu estava na casa dos meus pais. E adicionei alguns elementos, tem ali o Good Vibes Only, que era uma coisinha que eu até tinha lá em casa e que tinha de reaproveitar para o espaço. Algumas decorações. Também tenho aqui os meus livros. Tenho quatro livros que são das quatro edições diferentes que já foram vendidas. Já vamos na quarta edição. E depois alguns elementos decorativos que eu ainda vou alterar em princípio. Tenho as luzinhas também para dar assim um mudo mais giro. Esta zona aqui está ainda um pouco em construção, não vou mentir. Ainda é uma coisa que eu ando a tentar explorar e perceber como é que vou fazer da melhor forma para que os vídeos fiquem mais atletivos e que fiquem com um cenário que seja característico de Inês Rochinha. Portanto, é uma coisa que eu ando a tentar melhorar. E depois aqui tem a cadeira onde eu faço então todas as gravações dos vídeos, onde eu me sento para gravar. Esta parede branca ainda também falta levar aqui os cenários de cor, que eu também tinha no meu escritório anteriormente. E portanto, esta parede também vai servir para isso. Portanto, como eu vos disse, cantinho de gravações é mesmo este cantinho que está aqui. Passando aqui agora para o cantinho da secretária, onde a magia acontece. Onde é os vídeos editados, essas coisas todas maravilhosas que depois passam para o YouTube. Eu tenho aqui alguns elementos novos. Tenho este candeeiro muito giro do IKEA que eu amei de paixão. É um artigo novo no IKEA, portanto, eu fiquei muito contente porque acho que complementa muito bem os pés da mesa que eu quis pintar de dourado para dar assim uma vibe diferente ao espaço. Coloquei aqui uma plantinha também. Tenho o meu computador que anda sempre comigo para todo lado. E depois, a artilharia de sempre que vocês também já conhecem. Obviamente, também temos de ter aqui o nosso logotipo na parede principal, mesmo atrás da minha secretária. Acho que dá logo assim aquele tchanan quando se entrar aqui ver o meu logotipo e toda a parte de design do meu canal. Penso que era uma das coisas que fazia mesmo sentido. Ao lado da nossa secretária, temos então este espelho que eu quis colocar não só para abrir um bocadinho mais o espaço, dar aquela ideia de que o espaço é maior do que na verdade é, porque é uma excelente ilusão óptica, principalmente porque a porta, neste momento, está mesmo direcionada para o espelho, portanto, é perfeito. Mas também por uma questão logística, obviamente, porque para mim é essencial ter um espelho aqui neste espaço para quando estou retocar a maquilhagem ou até mesmo a ver o look, essas coisas todas importantes, normalmente, quando nós gravamos vídeos e precisamos. Aqui neste aparelho de branco eu queria colocar alguns elementos decorativos porque eu adoro quadros e acho que é uma excelente maneira de vocês conseguirem complementar os elementos do espaço e, portanto, aquilo que eu decidi colocar foi dois quadros com frases inspiracionais que eu já tinha feito anteriormente lá para o escritório e, como vocês podem ver, aquilo que eu fiz foi muito reaproveitar todos os elementos que eu já tinha anteriormente no espaço e tentar reinventá-los de alguma maneira. Aqui ao meu lado tem a poltrona amarela que eu adoro mesmo. eu encontrei-a no Ikea eu já ia com aquele feeling de comprar esta poltrona mas em azul e depois encontrei a amarela nas oportunidades portanto, eu pensei não, isto é destino. Portanto, eu acabei por trazer e gosto imenso de ver o amarelo aqui juro-vos eu nunca achei que o amarelo ficasse tão bem com rosa nunca foi uma combinação que eu achei que ficasse fixe mas eu pensei vou levar vou ver como fica e depois decidir posso só comprar a capa da poltrona nova e depois ver o que é que combina melhor portanto, o amarelo para mim vendeu-me logo à primeira e eu adorei acho que dá um pop de cor muito giro e quebra aqui também um bocadinho os rosas e os brancos e pretos portanto, dá assim um ar mais cool ao espaço depois temos aqui então os móveis grandes que eu já tinha anteriormente onde eu coloco as maquilhagens os recebidos e também equipamento que preciso para gravar os vídeos como as softboxes os fundos entre outras coisas aqui em cima também aproveitei estas duas caixas brancas e pretas que eu também adoro e coloquei ali também algumas coisas de arrumação coisas um bocadinho mais específicas e que eu não preciso utilizar todos os dias como por exemplo ferramentas para montar quadros ou até mesmo luzes e pilhas substituíveis para os meus equipamentos ao lado aqui destes móveis grandes de organização tenho aqui um quadro de luz que antigamente era um quadro de luz neste momento é um quadro de arrumação e eu coloquei aqui algumas coisas que ainda estão a ser organizadas como coisas de pintura e assim portanto, como vocês podem ver ainda está uma pequena bagunça mas tem tintas tem latas tem estas coisas todas que me ajudaram neste percurso de decorar o espaço last but not least temos aqui este compartimento que eu não sei se vocês se recordam mas foi uma das últimas coisas que eu comprei para o escritório lá em casa e decidi obviamente trazer para aqui porque dá-me imenso jeito para organizar a documentação e também para colocar coisas mais específicas como teclados cabos carregadores cartões de memória aquelas coisas mais pequeninas e que nestes armários grandes se perdem um pouco assim consigo armazenar tudo e aquilo que eu fiz foi virar o armário ali para aquele lado porque como eu sou a única pessoa obviamente que utiliza as gavetas porque lá dentro é que tem as minhas coisas para gravar e assim eu decidi tornar isto quase como se fosse uma mesinha para colocar então o meu monitor que é uma coisa que eu não utilizo todos os dias portanto para não estar a ocupar muito espaço ali na secretária eu coloco aqui e se precisar de ver alguma coisa em mais detalhe ou até mesmo precisar dele para edição quando estou fazendo uma edição um bocado mais rigorosa eu vou buscá-lo e coloco ali em cima da mesa e pronto pessoal este é o meu cantinho espero muito que vocês tenham gostado de conhecer aqui o Rochi Studios e que fiquem entusiasmados com o que vem por aí porque vem coisas muito boas a acontecer e foi sem dúvida um salto muito importante na minha vida profissional e portanto eu espero que vocês fiquem tão mais felizes por mim com esta nova etapa acho que vai ser muito bom para ambas as partes por isso muito muito obrigada pelo vosso apoio sem dúvida que sem vocês nada disto era possível portanto muito obrigada por me ajudarem a cumprir os meus objetivos e os meus sonhos e vocês já sabem como é pessoal se vocês gostam deste vídeo aqui no canal deixem de deixar o vosso grande gosto subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo e tenham um dia super iluminado e que procurem essencialmente pela vossa felicidade e vemo-nos no próximo vídeo beijinhos tchau tchau